Seguinte, rapaziada, no vídeozinho de hoje aí, eu ajudei o Hirozinho a tá despertando a Muramassa, isso mesmo. Hoje, o Hiro não tinha Muramassa despertada, bom, ele nem tinha Muramassa. O que aconteceu é que o Hiro, ele tinha preguiça aí de tá pegando a Muramassa, ter que enfrentar a Oden e tudo mais. Então, eu peguei, loguei na minha conta secundária e dei a Muramassa que eu tinha lá pra ele. Até porque, cara, o Hiro me ajuda em muita coisa, muita coisa mesmo. Ou seja, é o mínimo que eu podia tá fazendo aí pra ele, beleza? E, bom, eu queria dizer uma coisa muito importante, cara, que vocês são um público incrível. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim, sério, muito obrigado mesmo. Se eu tô aqui hoje, é graças a vocês, ou seja, eu tenho um orgulho imenso de todos vocês, sério. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E eu queria aqui pedir um favorzinho, galera. Se possível, olhem aí manualmente o canal, beleza? Porque o YouTube pode acabar trolando, ou seja, não recomendando o vídeo. E é sempre bom dar uma olhada aí manualmente no canal. Também vê aí, porque talvez tenha algo que te interesse, beleza? Bom, eu não vou enrolar muito. Então, se puderem deixar o like, a inscrição e ativarem o sino, eu vou ficar muito grato. E, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Um de 10, galera, vamos lá, vamos lá. Um de 20, na verdade, né? Porque a gente vai despertar ela aqui full. Então, bora, pegou aqui, já chegamos no nosso primeiro e... Foi de base, foi de base, galera. Foi de base, foi de base, foi de base, foi de base. E aí, ó, dale. Nossa, abriu até o portãozinho, se o Jiruzinho quisesse ir lá, já até poderia ir. Mas teria que estar com uns 20 ali, né? Dale, 20 não, é 10, depois 10, é 20, vai. Vamos aí, o que vem? Vem alguma coisa de bom? 4 gemas. Beleza, rapaziada, Ciazinho morrendo, dale, tranquilo. Vai, 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 foi, 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 beleza, beleza. Vamos pegar aqui, ó, o Jiruzinho já pegou ali, ou seja, 2 de 20, galera. O que será que vem aqui nesse baúzinho? Vamos ver, vamos ver, tirou um, tirou umzinho, dale, e... É, nada, migalha, rapaziada. Nada também pro Jiruzinho, bora pro próximo. E beleza, rapaziadinha, mais um Cia aqui, esse já é o nosso terceiro, beleza? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, e dale, já foi, galera, já foi. Vamos entrar aqui, vamos ver o que que vem aqui, ó, sobe, 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 foi. Vamos ver o que que vai vir aqui, rapaziada. E tirou três, não, tirou um, hum... Será que o Jiruzinho vai pegar algo? Será que ele pega, galera? E nada, né? Mais um Cia, rapaziada, bora lá, vamos pegar aqui, ó, Jiruzinho já deu dano ali, dale. Beleza, já tem uma galera ali no PV pra fazer nervoso, mas o nosso foco aqui é o Cia, galera. É despertar a Mura Massa. Quatro Cia aqui, contando com esse daqui, ó, dale, dale, dale. Subiu com a Light, foi. Tranquilo, vamos usar até o Cia aqui. O que que será que vem, galera? Será que é Tier 3? Tier 3zinho, Tier 3, Tier 1, Tier 1. Vamos, vamos, vamos. Eu vou pegar... E... Nada. Duas gemas, cara. Que isso, rapaziada? Beleza, rapaziada, mais uma Hidrazinha. Essa daqui já vai ser aqui, né? A quinta... Aê, 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 sobe, 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 sobe. Vai ser a quinta Hidra aqui já do Jiruzinho. Que isso, que isso? Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô lagando, velho, do nada, rapaziada. Enfim, vai ser aqui a quinta Hidra do Jiruzinho. Hidra, ó, Cia do Jiruzinho. E vamos ver aqui, né? Se vai vir alguma coisa aí de bom. O lado bom, que agora faltam só 15, né, Jiruzinho? Agora vamos ver aqui, Tier 1. Nada, Ramin, de bom. Duas gemas. E beleza, rapaziada, mais um Ciazinho aqui. Esse daqui já vai ser o sexto Cia aqui do Jiruzinho. Ou seja, falta muito pouco aqui pra ele pegar aqui o primeiro ataque da Muramassa. Depois ele vai ter que derrotar mais 10, ou seja, é... Os 20 aí. Aê, aê, aê. Beleza, vamos subir aqui. Vamos ver o que que vem. E... Dá-lê, 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 Vem, 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 vem. Tier 3, 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 3. Tier 1, galera. É, vamos ver aqui. E se eu pego alguma coisa boa... E nada, 5 gemas, boa. Mais um Cia, rapaziadinha. E... Dá-lê, beleza? Vamos lá, vamos ver o que que veio. Vamos ver o que que veio aqui. E... E... Dá-lê, vem, 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 vem. E Tier 1, galera. Tier 1, acho que o Jiruzinho já deve ter derrotado o 8, eu não sei. E beleza, rapaziada, mais um Ciazinho aqui. Dá-lê, vamos acertar ele aqui. E... Com esse daqui, galera, vai ser 8, tá? A gente tinha derrotado o 7. Esse daqui é o oitavo aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. E... Vamos pegar o baú. Vamos ver, Tier 3, Tier 3, Tier 3, Jiruzinho. Tier 3, melhor. Tier 3, vem, 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 Tier 1. Ah, não vai vir nada de bom. Não vem, não vem. Vai me dar 2 gemas de novo? Vai me dar 2 gemas de novo? 3, ó. Ó, avanço, galera. Vamos lá. Beleza, rapaziadinha. Mais um Cia aqui do Jiruzinho Dallier. Eu não consegui bater aqui, mas bora lá. Já contou mais aqui pro Jiruzinho. Porque eu tava tentando entrar no servidor, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que que tem aqui no baú. E... Não, ela vai pegar a força, não vai não? Não, ela não vai, não vai. 5 gemas aqui, cara. Até no Tier 2, galera. E, bom, galera, é isso. Mais um Ciazinho aqui do Jiruzinho. Já foram 10, rapaziada. E esse daqui eu comecei a gravar aqui no meio aqui. Porque eu tava com muita pouca vida. Eu fiquei com medo aqui de morrer. Enfim, vamos ver aqui. E vem alguma coisa bom, vem alguma coisa bom. E... E nada. 3 gemas, galera. A gente vai lá pra partezinha já pro Jiruzinho pegar já um ataque da Muramassa, galera. E beleza, rapaziada. Tamo aqui, Jiruzinho. Pode aí. Pega, 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 pega. Pega aí, cara. Eu não lembro se é o X ou o V que vem de primeiro aqui. Mas vamos ver aqui que ele vai pegar. E... Pegou. Solta, Jiruzinho. Vem, 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 vem. E... Dá-lhe. É isso. É essa daí, ó. Nossa, esse X, cara. Que lindo, cara. E também tem a segunda forma lá, né? Que quando enche a barrinha de fúria. Mas pra isso ele vai precisar pegar a segunda skill dela que ele ainda não tem. Ou seja, daqui a mais 10 dias a gente volta, beleza? Dá-lhe. Esse aqui eu nem bati. Eu deixei só o Jiruzinho bater pra contar ali pra ele. Agora faltam 9, galera. É, 9. Vamos ver aqui o que que vai vir. E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Abre a porta. Aí, ó. Tier 1. Ah, Tier 1 não vai vir nada. Vai vir as famosas migalhas aí, né? Vamos lá. E é. Beleza, rapaziada. Mais um Ciazinho aqui. Bora lá. E... Dá-lhe. Esse aqui eu quase morri de novo, rapaziada. E eu só queria falar uma coisa, tá? Eu não tô batendo em alguns Cias aí. Porque sou eu que tô procurando Cias e achando. Então, eu tô dando mais essa ajuda aí, beleza? Alguns eu não bato, porque eu tô meio cansado. Mas, enfim. Vamos ver aqui que veio 3 gemas, rapaziada. Ou seja, agora faltam 8 Cias pro Herozinho tá pegando aí sua Muramassa Awakening. Beleza, rapaziada. Mais um Ciazinho, como vocês podem ter visto ali. Agora eu já perdi as contas. Depois eu vou olhar no próximo Cia ou falo. Mas acho que deve faltar pouco. Acho que faltar uns 5, talvez. Não sei. Vamos ver aqui. E... Baúzinho Tier 1. Já sabe que não vem nada, né, galerinha? E... É. 2 gemas. Beleza, rapaziada. Mais um Ciazinho da Lerri. Foi, galera. Bora, 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 bora. Agora só falta 6 Cias aí pro Hero tá despertando aí, né, a sua Muramassa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Baúzinho. Que que vem? Que que vem? Que que vem? Nada de bom, cara. 4 gemas e uma Fênix. Eu vou dropar aqui pra alguém. Pronto. Joguei ali, rapaziada. A carinha ali pegou. Beleza, rapaziada. Mais um Ciazinho aqui, ó. Já foi de base. Vamos pegar aqui. E o que será que vem? Será que a gente vai pegar aqui um Baú Tier 3? Não. E... O que que eu peguei? O que que eu peguei? Deixa eu... É, não peguei nada? Oxe. Tá vazio o Baú. Que que foi isso agora, velho? Entendi. Foi nada. Duas gemas aqui, rapaziada. Falta pouco agora pro Herozinho. Beleza, rapaziada. Mais um Ciazinho. Bora lá, bora lá, bora lá. E... Tranquilo, galera. Agora só falta aí pro Herozinho 4, galera. É, agora tá faltando só 4. Vamos ver o que que vai vir. O que que vem? O que que vem? Abre a porta. Abre a portinha. Vem, vem, vem Tier 1, rapaziada. Tierzinho 1, galera. Não foi um Tier 3 e... Vem uma lendária. Nada. 4 gemas, galera. E beleza, rapaziada. Com esse daqui vão faltar só 3 Cias aí pro Herozinho. Vai, vai, vai de base, cara. Vai de base. Pro Herozinho aí tá despertando a Mura Massa. Bora, bora. Que 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 que? Foi, 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 foi. Beleza. Vamos subir aqui. Sobe aí, meu parceiro. Vamos ver que baú que veio, hein, galera. Que que será que vem? Que que será que vem? E... Abre, abre, abre a portinha. E Tier 1. Ah, Tier 1, né? Ô, famoso, não vai vir nada. Duas gemas. Beleza, rapaziada. Mais um Ciazinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois desse aqui vai faltar só 2 aí pro Herozinho, beleza? Foi, vamos ver que que vem aqui no baúzinho. Ih, passei direto, mano. É aqui? É aqui? É aqui? Não. É pro outro lado, é pro outro lado, rapaziada. Beleza, Tier 1. Vai vir nada, né? E... Tcharam! É. Foi, 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 foi. É isso, foi. Quase que eu morri. Acho que deu pra perceber, né, galera? E agora falta só um Cia aí pro Hero tá aí pegando. Tier 2. Cara, da onde que saiu esse cara que não tinha ninguém? Beleza, vamos lá aí. Tier 2, Tier 2. O que que vem? 5 gemas e o Herozinho pegou uma Dragon, galera. É isso, brabo. Beleza, rapaziada. Esse daqui é o último Cia do Herozinho pra ele tá aí podendo despertar. É isso, bora. Vamos ver o que que vai vir agora. Será que pra finalizar um Tierzinho 3? Tierzinho 3? Tier 1? Nossa, mano. Tierzinho 1. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aí. Alguma coisa boa? Alguma coisa boa? 5 gemas, galera. Inclusive, Herozinho, se der, você tira um print que eu coloco aí até na tela, tá? Só pra galera não pensar que, sei lá, é baiting, tranquilo? Então, vamos lá. Herozinho, quando eu comprar aí, dá um pulinho só pra eu ter certeza. E eu vou até... Aí, ó. Comprou, comprou. Herozinho, também vou te pedir pra fazer um negócio, cara. Você vai testar a espada em mim, tranquilo? Bom, rapaziada. Tamo aqui pra ele testar, tá? A gente só voltou aqui pra ele inicial pra ser mais simples. Porque os NPCs ali não usam haki, tranquilo? Bom, Herozinho vai testar aqui primeiro, sem a fúria. Pode testar aqui, usa aí o Z. Sei lá, usa o Z aí, vai lá. E, dale, esse danozinho, tá? Eu tô com um negócio pra reduzir o dano, etc. Vamos usar agora o X, Herozinho. Sem estar com a fúria aí. Beleza. Agora, vamos usar aqui, né, com a fúria. Beleza, Herozinho já tá com a fúria aqui, ó. Nossa, já usou o Z. E o X, deu tempo? É, só não pegou em mim, galera. Mas ele usou o X ali também, tranquilo? Pra vocês darem uma olhadinha. Se quiserem ver um vídeo aí mais detalhado do Showcase da Muramassa, tem vídeo no canal. Provavelmente eu coloque um cardzinho aqui. Como eu disse, é um mini Showcasezinho. Até porque o intuito do vídeo era ajudar o Herozinho a finalmente tá aí pegando a Muramassa, galera. Porque até agora ele não tinha pego aí a Muramassa. Ou seja, já passou bastante tempo. E é bem interessante. Afinal, o Muramassa aí é boa pra tá derrotando o Sia. Pra tá derrotando o Kaido. Não sei se funciona muito bem na Hydra. Acho que sim, eu ainda não testei. Mas comenta aí também que eu vou tá querendo saber. E muito obrigado. Sério, vocês são um público incrível. Muito obrigado por todo o carinho e toda a atenção que vocês me dão. Sério, tudo que eu consegui aqui é graças a vocês. Ou seja, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até a próxima. E vocês são brabíssimos, galera. Tchau, tchau.